Olá meninas, novidades para amanhã quinta-feira dia 20. Lembrando o nosso horário da loja física que fica aqui em Rio Claro, interior de São Paulo. Das 9h ao meio-dia, das 11h30 às 5h30. Agora você que não pode vir logo cedo na loja, não pode vir e de outro estado, de outra cidade, manda pra gente no ato que depois das 9h30 a gente vai atendendo a todas. Bora lá para as novidades. Meninas, vamos começar com a academia. Olha essa blusinha que é ótima até para o sol, né gente? A academia, ela é um tamanho N e vai estar por R$18,00, baratinho. Essa daqui, gente, pode pôr por baixo, ó, é da Carmin, tá? Aquelas leg que você põe por baixo, ela é tamanho único, R$27,00, ó, e é da Carmin. Veio também esta nova da Lacoste, gente, é nova, ó, nova com etiqueta R$31,50 no tamanho P. Esse vestidinho, gente, eu vou fazer muito baratinho, olha que lindo, deve ficar lindo no corpo. Ele é assim, gente, olha que show este vestidinho. Ele é novíssimo, tá? Ele é um tamanho N, R$27,00. Veio também esse tubinho, gente, olha esse tubinho, que lindo, clássico. Ele é da PA, tá? Marca top, tamanho 42, R$31,50, tá? Ele é forrado, gente, isso aqui é luxo. Meninas, lembrando que a gente só reserva no WhatsApp mediante ao Pix, tá? Então a gente manda para você de manhã, fala, olha, eu tenho, faz até às 11. Não fez até às 11, não respondeu, não fez o Pix, a gente já vai passar para outro cliente, tá bom? Porque daí todo mundo tem a oportunidade de comprar. Gente, ó, vestido novo, olha que lindo, de malha, no tamanho G, ele veste R$50,00 ou R$52,00, então ele é um G+, tá? E ele vai estar R$36,00, a cor azul tá linda. Veio também essa blusa, gente, ó, de marca, tá? Original, mas como ela tá mais usadinha, né? Ó, gente, olha que luxo aqui. É da Aeropostale, ela marca G, tá? Mas não é um G grande, meninas. E ó o preço, R$27,00 eu vou fazer. Gente, Hering, tá? Pecinha de R$9,00 tem que ter no meu vídeo. Tamanho P, R$9,00, cacharrel da Hering. Tamanho P, R$9,00. Esse é um croppedzinho novo com etiqueta. E olha o preço, R$18,00 no tamanho P. Lindo, e olha a cor. Meninas, esse aqui também é academia, tá, gente? Ó, é tanto faz, feminino ou masculino. Deixa eu ver aqui, gente. Novo, gente, ó, é novo essa peça, tá? Importada. É academia, é tamanho GG, R$36,00, gente. Isso aqui é lindo. Meninas, olha esse vestidinho que lindo, gente. Ele fica lindo no corpo, tá? Ele fica parecendo um conjuntinho. Ele é... com sandália fica bonito, com botinha. Olha o precinho, R$31,50, meninas, novo. Veste um P, um M, tá? Vestido longo, olha esse vestido longo novo, com essa fenda na frente. Ele é tamanho P, R$45,00, peça nova. Meninas, esse aqui é da Morena Rosa. Olha que vestido lindo da marca Morena Rosa. Tudo de bom, quem gosta dessa marca. Tamanho M, R$31,50. Blazin, ó. Manga 3 quartos, tá? Olha que graça. Tamanho 42, R$31,50. Gente, com vestidinho, um tubinho, fica lindo. Veio também, essa daqui, um ombro só. Olha que linda essa peça, um ombro só. Tamanho M, R$18,00. Esse vestido também está magnífico. Olha a estampa dele, com forro. Tamanho 44, R$31,50. Leg. Não é uma leg, é uma calça, né, gente? Parece leg. Tamanho P, R$27,00. Essa também está linda. É estilo uma camisa com touca, gente. Olha que linda. Ela é um tamanho M e ela vai estar R$27,00. E a cor está maravilhosa. Sainha da Zara, gente. Eu amei essa saia nova Zara, tamanho M. R$45,00, linda e nova. Com etiqueta. Crapidzinho. R$9,00, tamanho M com bojo. Pecinha de nove, hein, gente? Aproveita para fazer essa sacolinha. Gente, ó, calça, cinturinha alta para trabalhar. Tamanho 42, R$18,00. Vestido. Tomara que caia. Tamanho G. Olha que coisa mais lindinha esse vestido. E ele está R$36,00. Tamanho G. Novíssimo. Mais uma peça nova com etiqueta. Ela é um M, mas é o M+. Tá, gente? É um G. Olha que coisa mais linda. Aquele tecido pipoca, né? Que fala. E olha o preço. R$31,50. Essa peça também é tamanho G. Tá maravilhosa. Deixa eu só confirmar se é G rapidinho. É G, meninas. Ó. É da... Tá por R$36,00. Olha que blusa linda. Meninas, agora esse aqui é importado, esse vestido de seda. Que coisa mais linda do mundo, tá? Tamanho M e vai estar por R$45,00. Blusinha nova, gente. Deixa eu ver como é essa daqui. Ah, é diferente. Blusinha nova, tá? Linda. E olha a manga, gente. Que coisa linda. Com jeans. Tamanho M, R$27,00. Essa peça nova. Saia longa plus, meninas. Olha que linda. Tamanho GG. E olha o precinho. R$31,50, gente. Saia longa plus. Veio essa também, que é um arraso. Que ela é aquela bem largona. Olha que coisa mais linda, gente. Fica show no corpo. Ela é um M mais deste G. R$31,50. Nova com etiqueta. Blusinha nova. Olha que linda. Me poupe, se poupe, nos poupe, né? Ó. Com detalhezinho. M, R$18,00. Macacão. Olha este macacão, gente. Olha a cor deste macacão. Ele tem zíper atrás. Tamanho G, meninas. Ó. Acho que serve pra mim, viu? É um G, mas é um G não muito grande, né, Carol? Ó. E olha o preço. R$45,00. Macacão longo novo. Com etiqueta. Leg. Ó. Veio essa leg toda de caveira. E olha o precinho. R$18,00. E ela é um tamanho G, tá? Blusa de moletom, meninas. Pra quem, né, trabalha. Essa daqui é muito grossa, gente. Tamanho P. R$27,00, tá? Ó. Pra trabalhar, né? Precisa comprar caro. É calça. Olha essa calça, gente. Essa calça, porém, veio o cinto, tá? Essa veio, tá, meninas? Tem umas que não veio, mas essa veio. Calça linda em linho, gente. Nove. E olha o preço. É tamanho G. R$45,00. Gente, gente, fica linda no corpo isso aqui. Linda. E veio a azul também. Olha essa azul. E ela é tamanho G, tá? Veio o cinto dela hoje. Ó. R$45,00. Peça nova. Essa daqui tá linda também. Olha, gente. Tem bastante cliente minha que gosta. Ó. Uma flare. Com o bolsinho atrás. Zipinho aqui. Marca P mais este um M. R$27,00. Essa daqui, gente, é uma masculina, tá? Ó. Bem basiquinha pra trabalhar. R$27,00 no tamanho M. Mas, ó. Um M grande, gente. Fica grande pra mim, tá? Então, seria um G. R$27,00, tá? Pra trabalhar. Maridão, pro filho trabalhar. Mais uma blusa daquela nova. R$27,00 no tamanho M. Esse blazer, gente, tá muito barato. Alfaiataria. Acho que é vintage também, ó. Manguinha 3 quartos. Eu vou fazer R$27,00, tamanho 40. Olha que lindo. Clássico. Pecinha nova. Olha esta peça aqui linda. Olha atrás, meninas. Que coisa linda. Tamanho... É novo. Tamanho M. R$36,00. Essa daqui veste do 1G a 1GG, tá? Porque, ó. Olha que coisa linda essa peça. Nova também. R$40,00. Essa blusinha também é nova, gente. Você dá um nozinho na frente, fica show. Tamanho M. R$27,00. Essa daqui, gente, é da Niroa. Marca boa. Marca importada. Só que como ela tá com umas bolinhas, gente, eu vou fazer barato. Olha quanto que eu vou fazer. Tamanho M. R$36,00. Um P fica melhor aqui, gente. Porque ela é pequena, ó. Ó, pra mim nem entra. Então, um Pzinho também fica ótimo aqui, gente. Olha o preço. Isso aqui é lambatida, meninas. Que coisa linda. Vestidinho novo. Tamanho G. Olha a estampa desse vestido, meninas. E é novo, tá? Tamanho G. R$31,50. Veio esse também, que está lindo, né? Pra usar com leg. Fica show. Olha que linda essa peça. Veste de um M a um G. R$40,00. Meninas, ó. Casaquinho tamanho GG, ó. Mais compridinho. Lindo também a cor. E olha o precinho. R$31,50. Vestidinho novo, gente, ó. De botãozinho azulzinho. Tamanho P. R$27,00 novo com etiqueta, ó. Tem até bolsinho aqui, gente, ó. R$27,00. Essa daqui é uma blusinha novinha. Marca M, mas é de um P. R$18,00. Gente, saia longa, tá? Com a saia em renda longa, mas aqui tem a saia. Que é o forrinho dela. Ela vai estar tamanho M. R$31,50. Essa peça aqui é importada. Saiu o preço, né, Carol? Ah, tá aqui. Gente, tamanho P. Importada, R$40,00. Olha que peça linda. Agora, para tudo. Pra este macacão. Coisa linda. E olha a cor que vai com tudo. Ó, gente. Que lindo este macacão novo. Ele é um tamanho M. R$60,00. Blusinha, tá? Um cardiganzinho novo. Todo de coraçãozinho. Ele é tamanho M. R$31,50. Meninas, essa calça aqui é da Cortelli. Ela marca M, gente. Porque ela estica. Mas um P também serve aqui. Olha que linda essa calça da Cortelli. Com esse detalhe aqui. Deixa eu ver o precinho, tá? R$40,00. Essa também é nova, tá? Olha que lindinha. Nova. Pecinha nova. Tamanho G. Está por R$36,00 de zíper. Gente, olha esse Thalita Kumi. Que lindo. Meninas, quem gosta de coisa diferente pra brechó é esse aqui. Thalita Kumi. Está em tafetá. Marca. É tafetá é o tecido. Maravilhoso. Vem até... Vem o cordãozinho aqui. Ó, Thalita Kumi. Tamanho R$38,00. E olha o preço. R$45,00. Blazer. Meninas do céu. Olha esse blazer. Eu vou ver se serve. Ele é mais alongado. Pra mim ficou grande, gente. Ó, veste... Ai, gente. Olha a cor desse blazer. Ó, pra mim ficou grande. Maravilhoso. Tá? Alfaiataria. Coisa top. Está por R$60,00. Tamanho G. E a cor é linda. Veio também essa calça aqui. Ela marca R$42,00. Mas eu achei um R$42,00 grande, tá? Acho que um R$44,00 também serve. R$36,00. Karina Duke. Quem conhece essa marca sabe que isso aqui, gente... Esse vestido aqui é mais de R$300,00 na loja. Até mais. Olha isso aqui, meninas. Olha a estampa desse vestido. Que coisa mais linda. Ele é um midi. Ele é tamanho R$46,00. Mas eu acho que é menos, né? Gente, é um R$46,00 pequeno. Eu acho que é um R$44,00, né, Carol? Ó. Qualquer coisa eu provo, tá? Um R$42,00, R$44,00. E ele vai estar por R$60,00 esse Karina Duke. Gente, lindo. Blazer desses aqui novos. Veio dois tamanho M, gente. Ó. Veio verde e veio branquinho, tá? Eles vão estar por R$45,00 pecinha nova. Deixa eu ver se serve, né? Ó, serviu pra mim, tá, meninas? Ó. Então, tamanho M. Branquinho e essa cor. E por último veio esse aqui de natação. Muita pessoa, muita mamãe, né? Pede, porque às vezes a filha tá fazendo. É tamanho P, esse macacão de natação, por R$30,00. Então é isso. Gostou? Venha na loja. Não pode mandar pra gente no ar. Beijo. E aí, gente. Obrigado.